Boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de março, às 13h38, estamos aqui virtualmente no INPE, no curso de pós-graduação em computação aplicada, a disciplina de estatística computacional. Essa é a nossa primeira aula. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de dar uma mensagem inicial aqui para vocês, que é... Divirtam-se. Essa disciplina é nova e o Reinaldo e o Valdivina, a gente propôs ela. Ela não faz muito tempo, acho que foi em janeiro mesmo. E foi muito prazeroso o processo de construção da disciplina. Eu estou muito animado em preparar as aulas, em pensar o que falar com vocês. E eu espero que vocês também se divirtam ao fazer, ao participar da disciplina. O termo divirtam-se, às vezes, soa de forma irresponsável. Então, é sempre bom pontuar aqui que, claro, é uma diversão com trabalho duro e responsabilidade. Uma coisa não inviabiliza a outra, infelizmente. A La Sheldon Cooper, acho importante a gente criar o nosso acordo de relacionamento aqui. Peço para vocês serem sempre pontuais. A gente hoje começou a aula ainda conversando, né? Mas eu vou falar direito, confirmar com vocês os dias e horários. Peço para que vocês sejam pontuais. Eu também tentarei ser, inclusive, no horário de final da aula. Alguns de vocês têm outros compromissos logo após. Peço para, sempre que possível, por favor, deixarem a câmera ligada. Alguns de vocês, eu imagino que sejam professores que já estejam nessa vida de aulas online. E é muito triste você dar aula para o seu recurso aqui sem ninguém, tá? Sem ver ninguém. Bem, por favor, colaborem nesse sentido. Vocês vão ver que é muito mais produtivo também. O microfone, essa sugestão do microfone desligado, eu roubei da professora do meu filho, de seis anos de idade. Enquanto vocês não estão falando ativamente, eu acho que rende mais se o microfone ficar desligado. Porque aí, na chamada, não fica o barulho externo, tá? Mas, de forma alguma, isso é uma inibição. Por favor, a aula é para ser participativa. Sempre que vocês quiserem, podem clicar o microfone, chamar, dar um grito, e eu apareço e dou uma olhada, tá? Eu estou com dois monitores, e eu consigo acompanhar o chat em outro dos meus segundos monitor, tá? Então, estou vendo aqui o pessoal dando boa tarde, legal. Está a sua webcam no momento, não tem problema, é óbvio. Mas, se está próximo a você conseguir, maravilha. Vamos lá. Nosso curso. Bem, somos três professores, né? Estamos os três aqui hoje. Eu sou o Leonardo, o professor Valdivino, também está aí, e o professor Reinaldo. Eu queria falar rapidinho sobre mim, depois eu passo a bola aí para o Valdivino e o Reinaldo falarem um pouquinho também sobre eles. Eu já aproveito e deixo aqui o meu e-mail, tá? Eu sou físico de formação pela Universidade Federal da Bahia, terminei a graduação em 2009 e já vim para o INPE. Então, no meu processo de iniciação científica, eu conheci, em congressos, o pesquisador que viria a ser o meu orientador do mestrado, que foi o professor Arul. E aí eu conheci o INPE. O INPE é um lugar fantástico. Uma pena que vocês não possam, que todos nós não possamos estar fisicamente hoje no INPE, mas vocês vão ter ainda a oportunidade de conhecer o nosso campus. Mas, então, eu saí de Salvador, essa belíssima cidade aqui, para uma cidade diferente, mas tão bela quanto, que é São José. Muitos de vocês nem estão aqui em São José, imagina, mas é uma cidade que realmente eu escolhi para viver. É a minha cidade do coração hoje. Eu sou cria da CAP, do curso de computação aplicada do INPE. Fiz o mestrado e o doutorado. Defendi o doutorado em 2014. E ingressei como pesquisador no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. É um primo do INPE, tá? Fica aqui em São José também. E, logo depois da minha defesa, eu comecei a colaborar com alguns outros docentes da CAP, dividindo disciplinas, e em 2016 eu fui, digamos assim, efetivado como professor da casa. E, esse ano, estamos agora criando a disciplina de estatística computacional. Então, sejam bem-vindos. Eu me apresentei. Vou pedir para vocês se apresentarem também daqui a pouco, mas agora eu passo aí a... passo o microfone para o professor Valdivino. Então, pessoal, boa tarde. Para os que não me conhecem, eu sou o Valdivino. Então, eu, assim como o Leonardo, eu sou do Nordeste, eu sou do Ceará. E eu estou no INPE... eu estou em São José dos Campos, eu acho que desde 98, em definitivo, né? E, aí, no caso, eu fiz a graduação lá na... na Federal do Ceará. Eu terminei em 96, depois fiz um mestrado já na Federal do Ceará, mas já em projeto do INPE, projeto satélite do INPE. Aí, terminei em 99, eu vi o doutorado, assim como o Leonardo. Eu sou cria da CAP e terminei em 2011 aqui na CAP, no INPE, né? E, além disso, eu fiz uma pesquisa de curta duração na Concord University no Canadá, em 2015. E, em 2019, eu fiz o postdoc na University of Nottingham, na Inglaterra, né? Então, no fundo, eu... as minhas linhas de pesquisa, elas são... elas são várias no momento, né? Mas a minha formação inicial é na área de engenharia de software e teste de software. Mas, atualmente, eu tenho um grande interesse... na parte de interesse artificial como um todo, né? Desde a parte de otimização, que foi o que eu trabalhei no postdoc, com a parte de heurísticas, até, ou, digamos assim, as abordagens de IA, que são as mais populares hoje em dia, né? Principalmente o aprendizado profundo, né? Eu também trabalho na parte de métodos formais. E o que eu vou dar nessa disciplina, quando o Leonardo entrou em contato comigo, ela, de fato, é uma... é um resumo bem grande sobre probabilidade, mas sobre probabilidade, sobre a perspectiva da comunidade de métodos formais. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, principalmente porque nós trabalhamos com sistemas críticos, muitas vezes no INPE, e eu acho que é bem interessante, né? Então, aí no curso, né? Primeiro o Leonardo vai dar as aulas dele, depois eu entro, e aí eu falo da minha parte. Então, é isso. A gente vai ficando em contato aí. Passa a palavra, então, acho que é o Reinaldo próximo, né? Isso. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui de volta, nas nossas atividades da CAP. Complementando aí o que o Valdivino, o professor Valdivino e o professor Leonardo disseram, só para esclarecer, essa disciplina em estatística computacional, ela é uma disciplina nova, porém ela vem de um desdobramento aí, de uma grade antiga, onde nós já atuávamos juntos, eu e o Leonardo, e agora o professor Valdivino vem com a gente, nessa nova etapa, mas na etapa anterior, eu e o Leonardo atuamos aí na disciplina chamada matemática computacional. Então, grande parte da Imenta ainda está com uma continuidade daquela disciplina, um pouco de reformulada, e agregando aí uma nova parte que o professor Valdivino e eu mesmo vamos ministrar nessa disciplina. Então, é uma disciplina que é muito importante, uma disciplina bem atual, a estatística computacional é um dos segmentos, uma das bases fundamentais aí da ciência de dados hoje, aquilo que está na moda, que todo mundo procura fazer. Então, esse é o escopo dessa disciplina, obviamente calcada na estatística, por isso esse nome, né? Eu diria até que é uma disciplina que vai um pouco além de estatística computacional, só é uma estatística computacional aplicada, porque ao longo das aulas, eu acredito que nós três vamos abordar problemas de aplicação, que é muito importante no nível da pós-graduação. E, então, eu estou aqui para trabalhar com vocês. A dica do Leonardo é fundamental, né? Espero vocês com muito entusiasmo, venham com o espírito de tentar aprender cada vez mais, né? Interagir entre vocês, interagir com os professores. E, bom, a minha formação, ela é formação em Física e Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, já há muitos anos, 1989, que eu concluí a minha graduação. Depois fiz o mestrado e o doutorado em Astrofísica, né? Fiz a parte aí do INPE, da Astrofísica, e depois o doutorado Sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade de Maryland, onde eu desenvolvi o meu conhecimento em Computação Científica, né? Porque eu atuei lá no laboratório avançado de visualização daquela universidade. Fiz um estágio no Goddard Space Flight Center da NASA, na mesma época, para pegar os dados que eu precisava para a tese. E, depois, fiz um pós-doutorado na Universidade de Nagoya, na área de Física Espacial Contratacional. E, depois, vim para o INPE, em 2002, eu entrei como pesquisador do LAC, antigo LAC, né? Laboratório de Computação e Matemática Aplicada, que agora não é mais uma unidade, né? Nós estamos dentro da Coordenadoria de Pesquisa Aplicada e Inovação, que é uma nova coordenadoria. Então, é nela que nós estamos atuando hoje, eu e Valdivino. O professor Leonardo, como já disse, é do Semadem. Então, essa é a nossa história básica aí de formação, e mais detalhes aí sobre o meu currículo, o que for necessário para dar mais segurança para vocês aí nas aulas, vocês vão ver na minha parte, que é a terceira parte da disciplina, né? Eu vou entrar por último e espero que vocês, a maioria, estejam, tenham sobrevivido até lá, tá bom? Em todos os sentidos. Então, um grande abraço. Boa aula, Leonardo. Agora, eu vou passar a palavra para ele, ficar mais uns cinco minutos aqui com vocês, depois eu vou me retirar, porque tem outras atividades já programadas para o dia de hoje, tá? Leonardo, volta a palavra para você. Grande abraço, boa aula. Aí, valeu. Obrigado, Valdivino. Obrigado, Reinaldo, pela fala, pela participação, né? A gente conseguir juntar os três docentes aqui hoje foi bem legal. Bem, a... Opa. Tá. Nos apresentamos e agora é a vez de vocês. eu criei uma pasta no Google Drive, ela está aqui, coloquei até como link, se vocês clicarem aqui, vocês vão poder ter acesso. Eu vou mandar os slides para vocês, tá? Assim que acabar a aula. e, depois da aula, eu peço que vocês completem uma tabela que está nessa pasta do Google Drive, tá? Com o nome de vocês, e-mail, cidade, qual a formação, o que é que vocês estudaram na graduação, para quem está no doutorado, o que é que fez no mestrado, então, dizer se está no mestrado, doutorado, área de pesquisa, e se você tem experiência em estatística, o que é que você já fez nessa área, tá? Mas isso eu peço para que vocês façam depois, né? Não vamos gastar aqui o horário da disciplina com isso, vamos aproveitar que estamos todos aqui e vamos falar, né? Então, eu peço para que o Matheus possa abrir o seu microfone e já se apresentar para a gente, já contar aí essa sua história para nós. Matheus, por favor. Obrigada. Eu entendi no final, é quem é para se apresentar, desculpe, não entendo, consta no final, professor, poderia repetir? Oi, bem, te ouvimos e estivemos bem, já começamos bem, então. Eu peço para que você se apresente, conte o seu nome, onde você está, o que é que você estudou na graduação? Sim, boa tarde a todos, eu sou o Matheus de Sousa Miranda, ou, hoje vai ser, eu posso dizer que hoje você graduando em licenciatura de computação no IFTO Campos Araguaquins, vai ser daqui a pouco minha colação de grau, e, então, na graduação, eu não peguei? Campos Araguaquins, fica bem, bem, bem no Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins, do Tocantins. Eu estou, atualmente, na minha cidade de Natal, Itaguatins, que fica na divisa com o Maranhão, Imperatriz, para ser mais preciso, a 50 quilômetros, a minha linha de pesquisa no TCC, da graduação, foi inteligência artificial, eu trabalhei com o Deep Learning para processamento de imagens, para classificação de áreas desmatadas do Cerrado Tocantinense. Inclusive, o professor Valdivino é meu orientador agora no mestrado, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, particularmente, é um grande sonho estar aqui com vocês no ITE, acredito que eu vou conseguir desenvolver bastante, ainda mais com todos. e eu tenho 21 anos, e eu acho que é só o suficiente para falar por enquanto. Se tiver alguma outra pergunta, só estou soltando. Oi, Matheus. Só um minuto. Só um minuto, que eu me perdi aqui, achei, pronto. Matheus, muito obrigado, seja bem-vindo. e deixa eu te perguntar, você tem experiência com estatística? Você cursou alguma disciplina de estatística na graduação? Nesse seu trabalho do TCC, você usou algo estatístico? Não, eu não usei nada muito quando eu fazia estatística no meu trabalho de conclusão de curso, mas eu tive disciplina de estatística e probabilidade no segundo período com o professor Milton Borba. Eu não tenho muita afinidade com cálculos, não tenho pensamento matemático tão refinado, mas eu consigo me desenrolar no meu tempo. Não, perfeito. Aqui, eu espero que, pelo menos nas minhas aulas aqui, que é uma parte mais de fundamentos, eu possa despertar o matemático que há em você, o estatístico computacional que há em você. Ah... Obrigado aí pela sua fala. Vou colocar essa visão aqui, gente, para eu poder ver todo mundo, tá? Rubens, podemos ir contigo? Opa, é claro. Eu sou aluno de doutorado orientado do Reinaldo Rosa. Eu estou fazendo, eu fiz o mestrado aí no INPE, estou próximo do final do meu doutorado, espero conseguir acabar logo, é um desespero. Eu trabalhei alguma coisa no mestrado com estatística, só que mais para o lado descritivo. A gente publicou um artigo no Monthly Notes que tinha comparação, a gente tinha várias métricas para classificação de galáxias e a gente tinha que avaliar quais métricas eram boas ou como melhorar as métricas, porque essas métricas elas têm parâmetros. Então, a gente fez um, a gente viu técnicas como a distância de Hellinger, a divergência de Kubak-Liba e a gente propôs também uma que é o GHS. E, assim, eu tive também na graduação algumas disciplinas de estatísticas, mas é que o curso da minha graduação que foi na UFSM era um curso novo, estava se formando acho que dois ou três anos, não tinha se formado a primeira turma para ter uma noção, então não tem uma base muito boa de estatística e por isso eu achei interessante fazer essa disciplina e é basicamente isso. Legal, seja bem-vindo, espero que a gente possa de alguma forma colaborar aí com o seu finzinho de formação e que você possa concluir seu doutorado muito bem. Obrigado aí pela sua presença. Renato. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Renato, eu sou recém-formado em Engenharia Aeronáutica e Espaço pela Universidade do Vale do Paraíba em São José dos Campos. Eu sou natural de São Bernardo do Campo aqui no ABC, onde eu estou presentemente. durante a graduação eu dediquei bastante parte dela no estudo de aeronaves, trabalhei dois anos na Embraer, realizando extração de dados computacionais e simulações feitas pelos engenheiros. Atualmente eu sou, vou estar ingressando aqui no mestrado junto com o meu orientador que conhece o professor Valdivino. E a minha base de estatística na faculdade eu tive a matéria só de probabilidade estatística, nada muito aprofundado, então acho que a matéria tem muito a acrescentar. Legal, bem-vindo aí, Renato. Abre, né? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Opa, sim, alto e claro. Boa tarde, meu nome é Abner, eu já tenho uma história com o INPE já, eu já fui bolsista, estagiário, já fui também, como é que fala? Nossa, fugiu na minha cabeça agora, mas eu já trabalhei, fui externo já do INPE por um tempo e eu comecei aqui trabalhando com sistemas de informação geográfica, principalmente na parte do TRMA e o meu TCC, a TCC da graduação foi uma análise de 20 anos de dados de chuva na parte do, que foi um projeto do CPTEC. Minha formação foi na FATEC, em análise e desenvolvimento de sistemas e eu tive uma matéria de estatística aplicada, onde eu falo alguns conceitos de estatística e de probabilidade também, mas eu espero que possa agregar mais essa matéria. Ah, sim. Bem, obrigado, Abner, bem-vindo também. Deixa eu só comentar um pouco sobre isso, eu fiz essa pergunta, mas não se assustem, não é porque a gente vai começar no nível já muito alto que vocês precisam de muitos pré-requisitos. A ideia é conhecer um pouco vocês, não adianta eu começar, né, lá em cima e vocês não acompanharem. A gente vai chegar lá em cima, mas se for preciso eu começo um pouco mais embaixo e eu torço para que a curva de aprendizado de vocês seja tão longa quanto a gente precise. Algum de vocês vão usar isso na sua pesquisa, se você, essa disciplina não é obrigatória, então se vocês estão aqui, é porque ou o tempo tem interesse em aprender aquilo ou já tem uma base e quer realmente aprofundar. Então, de qualquer forma, acho que a gente vai conseguir cumprir esse objetivo. E estatística computacional, ela é bem diferente da disciplina tradicional de estatística. Talvez um pouco mais parecida com o que seria estatística computacional, mas ao longo do curso eu vou comentar um pouco sobre essas diferenças conceituais, nas ementas, né, tradicionais desses cursos. bem, deixa eu ver quem mais está por aqui. Ô, Léo. Oi, Valdir. Eu vou ter que sair agora, tá certo? E aí, eu acho que agora você toca o barco aí, né, mas aí, então, daqui a uns, mais ou menos um mês, mais ou menos, uma coisa desse tipo, aí a gente volta a se encontrar, tá bom, pessoal? Tá bom, Léo? Vou ter que ir agora. Um abraço a todos, viu? Tchau. Obrigada aí, Valdir. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Vinícius. Olha, é você mesmo? Como está diferente? Tudo bom? A gente te ouve, o seu microfone está funcionando, mas a gente te ouve muito baixo, não dá, dá para distinguir o que você fala. Agora? Agora, Agora sim, ótimo. Então, eu comecei aqui no mestrado em 2018, me formei agora, semana passada, em 2020. Estou iniciando o doutorado agora. Eu estudei com o professor Haroldo, na área de problemas inversos. Me formei em engenharia da computação, na UFSM, e também não tenho muita experiência em estatística. E o meu doutorado vai ser na área de redes generais. Ah, legal. Com navegação autônoma? Não, não sei direito ainda. Ainda tem, ainda tem chão, né? Sim. Ah, bem-vindo aí, e parabéns pela aprovação no mestrado e pelo ingresso no doutorado. Legal. O Vinícius cursou a disciplina que o Reinaldo comentou antes, né? De matemática computacional comigo e com o Reinaldo. Bem, tem mais? Tem o Telmo. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, te ouvimos. Certo. Então, eu sou formado em Tecnologias da Informação e Comunicação pela UFSC Campos Araranguá. Atualmente, eu estou residindo na casa dos meus pais em Santa Catarina, no sul do estado, município de Iturvo. Eu fiz mestrado em Engenharia de Computação na FURG, em Rio Grande. E aí, eu trabalhei em aproximadamente cinco anos como bolsista PCI no INPE em Santa Maria e ingressei no doutorado no trimestre anterior, ainda no ano de 2020, no caso. na minha graduação, eu cheguei a trabalhar com... meio que idealizar uma arquitetura para robôs. e eu trabalhei no mestrado com também avaliação de sistemas multiagente que são de futebol de robôs de simulação, robôs simulados. Só que eu mudei totalmente esse viés e durante esses cinco anos na bolsa PCI eu trabalhei com um sistema o SUPIM que simula a ionosfera que é a do INPE e eu trabalhei principalmente fazendo avaliações para as simulações desse sistema. No doutorado provavelmente eu vou trabalhar com assimilação de dados para tentar melhorar o resultado desse sistema que a gente tem no INPE que é o SUPIM ou usando os dados do SUPIM para tentar fazer correção de posicionamento de GPS. E é basicamente isso. Ah, eu sou orientado do professor Aroldo. Ah, legal. Bem-vindo aí, Thelmo. O Rubens falou um eu também era de alguma coisa que o Thelmo comentou? Sim, sim. Eu também era bolsista PCI lá em Santa Maria. Você estudou com quem foi teu orientador aí em Santa Maria? Eu trabalhei com o Petri, né? O Petri chegou a comentar sobre... Tu saiu um pouco antes de mim, para fazer o mestrado. Legal, legal. o Impa, ele tem vários campos, né? Acho que tem um campo no Maranhão, tem o de Santa Maria, acho que tem um no Centro-Oeste também, e acho que Santa Maria deve ser o terceiro maior, né? A gente tem um aqui perto, em Cachoeira Paulista, que é onde fica o CPT, que fica uma hora e dez daqui, e acho que depois desse, o maior deve ser o de Santa Maria, né? E quando eu entrei no Impa, já tinha... Eu entrei com um aluno novo também, o Fábio, que veio aí também do Sul, com a Laurita também, que é de Santa Maria, tem muita gente boa aí de Santa Maria fazendo tradição no Impa. E aí, quem mais? Quem que ainda não se apresentou? Oi? Otto? A gente te ouve, mas muito mais. Vou tentar aumentar aqui. Alguém manja como que aumenta aqui no site? Eu acho que não deu diferença nenhuma, praticamente. tenta gritar aí. É que está tendo uma obra aqui em casa. Pronto, funcionou. Melhor? Estou botando o microfone na boca aqui. Bom, meu nome é Otto, eu estou me graduando agora em engenharia da computação, eu colo o grau dia 26 agora, de março. não estou no programa de mestrado ainda, eu estou como, eu estou corretendo como aluno isolado, matéria isolada, essa disciplina, e eu pretendo me matricular no processo seletivo, em julho, agora desse ano, fazer umas matérias para tentar adiantar umas coisas, e experiência com estatística só durante a faculdade mesmo, estatística e probabilidade, eu tive essa disciplina também. Ah, legal, que bom. Pelo visto, a maioria já teve algum curso, né? Engraçado, eu falei, eu sou físico, e a minha habilitação foi física e estatística, é um ramo da física, o Reinaldo trabalhou bastante com isso também. Mas, ironicamente, eu não tive formação em estatística, nenhuma disciplina na graduação. E formalmente, nem depois, nunca estudei nada exatamente em estatística. Mas, havia no IPE, dois disciplinas muito legais, que eram processos estocásticos e sistemas estocásticos. Aí que vem meu contato com a parte de estatística aplicada, estatística computacional. E, apesar de eu não ter usado isso na minha pesquisa, nem do mestrado, nem do doutorado, é um ramo que sempre me interessou, e aí, depois do doutorado, eu comecei a trabalhar também, não só do ponto de vista teórico, mas na prática com esse tema. Bem, bem-vindo, Otto. Que tal? Ah, tá. Otto, você está aqui em São José? Eu sou de Jacarí. Ah, Jacarí. do outro lado, acho que o Rubens e o Vinícius estão aqui, né? Os demais estão fora? O Rubens está em Santa Maria, né, Rubens? Não, peraí. Está em Santa Maria, verdade, verdade. Acho que é só o Vinícius? O Vinícius está por aqui ou voltou para o Sul? Estou em Santa Maria também. É, pronto. Quem está em São José? Só o outro? Vou contar o Jacarí como o São José. Ah, e o Abner também. Pronto. Leonardo? Oi? Tem um aluno que é o Marco Antônio Sintra do Instituto Federal de Caraguatatuba. Ele é meu aluno de doutorado e também aluno aqui da disciplina. Só que ele mandou um e-mail para nós informando que ele ia ter algum problema na energia do prédio dele e ele não pôde assistir a aula hoje, né? Então, ele é aluno nosso da CAP, fez o mestrado na Univap e, então, estou apresentando ele aí devido à ausência. E é o doutorado da CAP orientado por mim. Então, eu acho que ele pegou o antecipínio com a gente já. Foi. Não, ele fez a matemática computacional 1, mas eu pedi para que ele fizesse de novo. É verdade, agora mudou tudo. Mudou o currículo, a emenda e tal, então, ele decidimos juntos que seria melhor ele fazer novamente. Legal. depois eu vou compartilhar tudo, né? O link, os slides e aí vai ter a gravação também que ele pediu para a gente gravar. É bom que ele pode acompanhar aí. Só para lembrar, aproveitando o caso do Marco Antônio, deixar um recado aqui para os alunos tentarem não, fazer o possível para não faltar aula, tá, pessoal? Porque, eu não sei na parte do Léo, mas na minha parte a presença vale nota. Então, em caso de impossibilidade, é importante que vocês enviem uma justificativa documental, alguma coisa assim, tá bom? Para a gente poder estender aí direitos e deveres iguais a todos. Então, caso no futuro vocês tenham algum problema de participar de alguma aula, por favor, avisem com antecedência ou, se não puder, depois mandam uma justificativa para que a gente possa valorizar bastante a presença nesse tipo de situação, porque fica difícil, né, a gente se reencontrar para repor. Tudo que vocês têm agora nas mãos aí, nas mãos entre aspas, é as aulas virtuais, são o material virtual. Então, é muito importante que vocês não perdam as aulas. Eu aproveito para me despedir aí, vou ter que sair agora e boa aula, Léo, abraço a todos aí e sejam bem-vindos. Beleza, valeu, Reinaldo. Eu não sei por que apareceu isso daqui, fui eu ou foi alguém de baixo? Essa é a nova sala de aula nossa? Eu acho que foi eu. Ficou bom, ficou bom. Acho que foi eu, professor, que eu estava vendo aqui. Não sei, eu não desci o trem de direito, desculpa, eu estava só vendo aqui o layout. Eu gostei, gostei, não acontece. É pronto, agora o Reinaldo entrou também. Tirar uma foto aí, tirar uma foto. Bom, sobre o que o Reinaldo comentou, daqui a pouco eu vou falar sobre isso de novo, mas deixa eu só aproveitar. É engraçado como as coisas mudaram com essa questão das aulas online. Quando era presencialmente, eu fazia a questão de falar que a aula lá era opcional. Se não tivesse afim de ir no dia, não precisava, não tinha problema algum. Agora, eu penso exatamente o contrário, sendo remoto. Eu também vou cobrar a presença de vocês. Se vocês não puderem por algum motivo justo, claro que é possível, vocês só explicam para a gente, tá? mas, por favor, participem da aula. Participem não só de corpo físico, vou cobrar também isso, mas participem também comentando. Bem, alguém ainda não se apresentou? Não, deixa eu dar uma olhada aqui na minha lista. Como é que eu saio aqui? É uma candidata, é aluna de disciplina isolada também, é minha futura aluna, não vai poder participar hoje. O Marco também não pode. A Marina é uma aluna, na verdade, antiga, que a gente, que ela se inscreveu, a gente vai liberar ela da aula, ela já cursou essa disciplina da forma dispersa já, com muito mais conteúdo até. O Matheus está aqui, o Otto está aqui, o Renato está aqui, eu estou anotando aqui no meu outro monitor, por isso que eu estou olhando de um lado para o outro, O Ben está aqui, a Sueli, acho que é a irmã da Kátia, e hoje também não pôde participar. Você está aí, Sueli? O Thelmo está aqui, o Vinícius está aqui. Então, ok. Todos devidamente analisados. Vamos lá. Ok. Sugestão. Crie um grupo de WhatsApp. Funcionou muito bem no ano passado. Fiquei muito feliz com o retorno que os alunos deram sobre o grupo, eu não gosto de participar dos grupos de WhatsApp, eu acho que é muito saudável vocês falarem mal do professor no grupo, e se eu fizer parte, eu vou estragar essa parte, tá? Então, sugiro que criem entre vocês, de repente, como vocês não estão pessoalmente em contato, de repente, nessa tabela que eu coloquei, quem tiver disponibilidade para participar do grupo, podia colocar também aqui o número do celular que tem WhatsApp. tá? E funciona muito bem para vocês trocarem sugestões, conversarem mesmo sobre a disciplina. Eu vou falar aqui sobre os exercícios que eu vou passar. Não só vocês podem fazer juntos como devem, tá? É muito saudável que vocês discutam, interajam entre vocês, um ajudar o outro, isso vai ser bom para todo mundo, tá? Eu não gostaria de fazer parte do grupo do WhatsApp, mas eu vou passar o meu WhatsApp para vocês, tá? Eu não coloquei aqui nos slides, porque esses slides a gente vai colocar, eu vou disponibilizar no YouTube, vou deixar completamente aberto, não sei se isso é um risco grande, mas eu achei melhor não colocar, mas eu vou colocar aqui no chat mesmo, deixa eu até abrir aqui já, e já deixo aqui para vocês, São José, DDD 12, 98106, opa, não posso falar? Tá, 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 aqui está meu telefone, obrigado aí pelo, pelo, pelo print, já vi aqui, ficou legal, ok, podem, podem interromper o que eu, a minha aula a qualquer momento, podem me mandar e-mail e me mandar WhatsApp a qualquer momento, tá, quando vocês estiverem estudando, tiverem dúvidas, fiquem completamente à vontade. Aulas, então, a nossa dinâmica de aulas é a seguinte, às terças, a gente tem aula das 13h30 às 15h30, ao vivo, né, síncrona, por Skype, vai ser sempre esse link, sempre essa, esse link de reunião e todos nós, tá, então, é live, não só porque eu estarei falando ao vivo, mas porque vocês estarão aqui ao vivo. E, nas quartas-feiras, o horário da aula é das 10h às 12h, mas essas aulas vão ser assíncronas, então, eu vou gravar um vídeo e vou disponibilizar no meu canal do YouTube para vocês. Esse é o link do meu canal. Eu vou mandar os slides para vocês, então, vocês vão poder pegar daqui, no próprio PDF. e, na aula ao vivo, eu também vou gravar, como estou gravando hoje, o que a gente conversar. Então, depois eu subo também o vídeo da aula ao vivo no YouTube. Então, no YouTube vai estar o curso completo, tanto os vídeos gravados de forma assíncrona, quanto o vídeo gerado pela live de forma assíncrona. tudo bem? Tranquilo? É, oi. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos em frente. Esse é um curso introdutório, então, a gente não vai, a gente vai ver um pouquinho de várias coisas, mas não vai aprofundar em nenhum tópico específico. Como eu falei, essa é a primeira versão do curso, a gente segue aquela máxima do que para o ano sai melhor, e para que a disciplina do ano que vem seja melhor do que a disciplina esse ano, a gente precisa da sugestão de vocês. Então, por favor, ao participarem, ao longo do curso, manifestem-se, não só sobre dúvidas, mas sobre o formato da disciplina. Ah, as aulas por Skype não funcionam, o canal do YouTube não é uma boa forma, ter aula ao vivo não é bom, ter aula gravada não é bom. Peço que vocês abram o coração, tá? Podem se comunicar e passar, dar um retorno para a gente. Bem, eu não posso falar exatamente pelos outros professores, mas por mim, sobre essa parte, eu peço para que vocês retornem para que a gente melhore o curso. Quando eu era aluno da CAF, eu era bem chato. Então, eu realmente procurava o coordenador, procurava o professor, procurava o coordenador do curso, conversava, representante de CENTE, e isso era bom, porque isso ajuda a melhorar o curso. Depois eu coloco um videozinho para vocês sobre conflito e confronto, né? O conflito é muito benéfico, o conflito é o que faz a gente crescer, tá? Porque a gente não pode ter confronto, a gente não vai bater de frente, mas a gente pode andar, né? Um ao lado do outro. Então, a gente vai ter aproximadamente 22, 12, 21, 21 aulas, e eu vou ministrar 9, 10 aulas, o Valdivino, 7, o Reinaldo, 5. E eu pude da parte básica do curso, estatística descritiva, regressão linear, teste de hipótese, tanto o teste tradicional que é o teste T, quanto uma versão mais computacional, que é o bootstrapping, e vou dar exemplos na última aula sobre caminhadas aleatórias e métodos de monte-carro, tá? Então, a primeira parte, estatística descritiva é tradicional de qualquer curso de estatística, regressão linear, muitos de vocês já viram, até em outros cursos de matemática aplicada, teste de hipótese já é de estatística aplicada, e a parte de caminhada aleatória e de monte-carro é realmente de estatística computacional. Então, a gente pega um pouco de cada coisa. Quando o Valdivino chegar, a gente já tem as datas certinhas, depois eu posso passar para vocês também. Ele vai falar sobre processos estocásticos, cadeias de Markov, tempo contínuo, tempo discreto, e aplicações, especialmente em teste de software. E, por fim, o Reinaldo vai falar sobre um olhar um pouco diferente para a estatística, olhando o domínio da frequência, por exemplo. Então, vocês podem ver, ele deve comentar um pouco sobre análise de Fourier, série transformada, e vai falar sobre análise de séries temporais, com algumas aplicações, principalmente em astrofísica. Aqui é a emenda formal do curso, que está no catálogo. é importante que vocês olhem o catálogo do curso, vejam todas as disciplinas. Eu acho que a versão mais nova foi publicada recentemente. Está aqui tudo o que eu falei, da emenda, e tem a bibliografia. Vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que eu esqueci de comentar, né? Não, vai chegar. Tenham fé. Vamos lá. Eu gosto muito dessa pirâmide, a pirâmide de Glacera, que ela trata sobre as formas com as quais a gente aprende. A qualidade do aprendizado em função do meio. Aqui no topo da pirâmide está a aula tradicional, que a gente... Eu falo, vocês ouvem e acabou. Nem tem porcentagem sobre o quanto isso é importante para o aprendizado. Leitura, material audiovisual, vai crescendo com a forma como isso contribui para o aprendizado, até que chega na demonstração, com exemplos. E aí você já vai chegando na parte intermediária da pirâmide, até que você passa dos 50% quando você tem discussão. Então, eu prezo bastante isso nas aulas, bastante pelo conflito, para que a gente tenha vários episódios de conflito aqui na disciplina, cada um dando a sua opinião. Eu vou provocá-los. Essa palavra eu gosto bastante, vou usar várias vezes aqui com vocês. E o fazer, a prática, o preço. vocês vão praticar bastante nessa disciplina, ela não é uma disciplina teórica, ela é uma disciplina prática, e eu vou falar no próximo slide já sobre a avaliação. A avaliação do curso vai ser exatamente essa prática diária que eu espero que vocês ganhem. E, eu estou gritando aqui, mas tudo bem, a gente, eu coloco aqui como, eu coloco, o William coloca aqui na base da pirâmide, o ensinar aos outros. Então, eu já aprendi bastante coisa para preparar o material para essa disciplina. E eu espero que vocês também aprendam dessa forma. O grupo do WhatsApp serve para isso também. Para que vocês conversem e transformem essa discussão em ensino. Para que vocês possam uns ajudarem, cada um possa ajudar o outro. vamos lá, o meu papel aqui é provocados, pura e simplesmente. O papel de vocês é abrir a mente. Se permitam, ouçam as provocações e se movam. Não adianta você ser provocado e ficar parado. E se consumir, né? Abra a mente, faça as coisas. Ah, isso aqui é muito bobo, eu não vou nem fazer. Passa, é uma vez na vida. Você faz e passa. Ou isso é muito difícil, muito complicado, com essa menor ideia do que fazer. Então, comece aproximando o seu problema, Crie um modelo que represente o seu problema que seja fácil o bastante para que você possa resolver. E depois conversa, tira a dúvida comigo, tira a dúvida com os colegas. Aos poucos, você vai complicando cada vez mais o seu modelo e aproximando ele do problema original. isso aqui eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse ao final criar uma lista organizada com indicações de vocês, de livros, versões online, versão física mesmo, canais de YouTube, bibliotecas de software, que eu falo, tá? Seria muito bom cada um ir coletando esse material, guardando para si, depois apresentando aos colegas, apresentando aqui na aula. e vamos lá. Avaliação. Como é que vocês vão receber, isso é um curso tradicional, de curso de graduação, vocês precisam receber uma nota. Como mudar a minha parte da nota? Eu vou, nas aulas de quarta-feira, que são as aulas gravadas, eu vou pedir uma sequência de exercícios para vocês. Então, vocês vão fazer esses exercícios usando um notebook no Google Colab. Quem não tiver familiaridade, eu sugiro que ganhe familiaridade. Mas, claro, que isso não vai impedir a avaliação de vocês. Se você quiser fazer no papel, tirar uma foto e me mandar, está valendo também. Mas, eu aconselho fortemente a vocês usarem o Google Colab. eu vou passar os exercícios na quarta-feira e vocês têm até o domingo para me mandar, compartilhar o Google Colab comigo. Aí, eu tenho a segunda-feira para olhar o que cada um fez e preparar a aula que eu vou apresentar ao vivo na terça-feira. Então, assim que vai funcionar. Pessoal, qualquer dúvida, podem me interromper. Então, eu vou até aqui. para relaxar. Eu nunca vi esse filme, mas, eu estava conversando com os amigos, professores de estatística, e eles falaram que esse filme é bem legal. Vou tentar ver no final de semana. Bem, se eu estou falando sobre ele na aula de estatística, é porque ele tem a ver com estatística. Vamos ver e se for legal mesmo, a gente discute sobre ele na próxima aula. É muito bom, professor. Ah, alguém viu? É muito bom o filme. Sim. É o Renato. Opa, direi o Renato. É muito bom o filme. É bem interessante. Ah, pronto. Então, já temos um voto de confiança para vermos. E eu acho que está no Netflix, eu olhei aqui e eu acho que está. Sim, se não me engano, eu assisti por lá mesmo. Pronto, beleza. Então, próxima terça, vamos aproveitar a aula para discutir também sobre isso. Oi, dá oi. Oi, Cadê o Banguela? Espera aí. Um minuto, pessoal. Vou colocar o Banguela aqui nessa porra. Pronto, deixa a conta, tá bom? Vamos lá. Trabalhar de casa tem isso. Esse era um filme que eu queria indicar. Esse era um livro, O Andar do Bêbado. É muito bom, mas também falo de forma passiva. vários amigos leram e falaram que é muito bom. Eu só li pedaços com alguém, águas, tá? Fala o seu livro. Professor? Oi. Eu já li esse livro inteiro. É muito bom mesmo. É muito interessante. Dá o que fala explosão de cabeça. Legal, legal. Eu vou... É, eu vou comprar agora. Eu confesso a vocês que eu não era muito de ler. A gente fica lendo tanto material técnico, tanto livro didático, tanto artigo científico, que eu acabei deixando a literatura um pouco mais solta, assim, de lado. Agora, na pandemia, que eu voltei a ler. Romance, coisas mais soltas. E eu gosto muito de ler livros de divulgação científica, digamos assim. Esse não deixa de ser, né? Um livro sobre conteúdo científico. Legal, vou ler e depois a gente discute aí, Yabe. Vou ver se eu consigo ou ver se eu compro e chego a tempo de ainda discutir com vocês na disciplina. Questões. Vamos lá. Tranquilo? Oi? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? É, eu tenho. Eu tenho. Então, vamos lá. Professor, você vai utilizar alguma... Eu não sei, alguma linguagem de programação, alguma coisa assim, ou... Porque você disse que ia usar o notebook do Google Colab? Isso. É. Quem não sabe programar em Python, eu acho que tem que aprender. Não tem jeito. E eu mesmo não programo em Python. Quando eu crio uma coisa, eu não vou criar em Python. Mas os meus alunos criam, os meus colaboradores criam. então, o que eu aprendi foi a ler o código, né? Então, eu quis saber fazer pequenas alterações. A minha linguagem mesmo, de programação é C. Na graduação, eu aprendi em Fortran. Aí, depois, aqui no... Tá bom. Aí, aqui no INPE, eu aprendi a programar em C. Eu usei as primeiras disciplinas que eu cursei na CAP. Segunda estrutura de dados, por exemplo. eu dediquei um bom tempo da... Boa parte do meu tempo para programar tudo que foi apresentado. Então, programei tudo. Eu demorava muito mais do que os meus colegas de computação, mas eu consegui chegar lá. Tive minha curva de aprendizado e cheguei. Eu sugiro isso a vocês também. Pelo que vocês falaram aqui, todo mundo é da computação, né? Mas, quem não é, normalmente tem uma dificuldade maior de programação, mas vocês estão no curso de computação, agora já era. E sobre a linguagem, podem usar a linguagem que quiser, mas para compartilhar comigo pelo Collab, vocês vão fazer em Python. Professor, não faço a menor ideia, não vou conseguir aprender rápido. Tá, então você me promete que vai aprender, mesmo que seja devagar, e faz na linguagem que você quiser e me manda o código. Toda print me manda um relatório em PDF, não tem problema, mas o importante é fazer. Ok? Eu vim com o pessoal e levantou a mão, é a primeira vez que eu vejo e eu preciso ver quem quer falar. Colícia, você pode falar? O som ficou meio baixo. Oi, pode falar. Eu só queria, o Google Collab é só Python mesmo, acho que, se não me engano, porque eu... Eu imagino que sim. Certo. É, a minha linguagem preferencial é o R, mas não teria problema. Ah, e R é muito parecido com Python, onde R você vai encontrar muita coisa pronta já, então você pode fazer. No seu caso, eu até sugiro o seguinte, se você tiver disposto a aprender Python, acho que vale a pena, até para você ver o código dos colegas, discutirem, mas se você tiver fôlego, eu sugiro que você duplique, faça tudo em R e em Python, porque em R você já cria a sua biblioteca, você vai encontrar muita coisa pronta de estatística em R, então é bom. Certo. E aí, quem mais? Olha aqui o chat, Matheus. Posso falar, professor? Oi, pode falar. Uma boa parte das perguntas os meus colegas já fizeram, então, todas as atividades de estatística vão ser feitas em algoritmo? Só para eu terminar de me organizar. Assim, as atividades todas a gente pode resolver com algoritmo ou a gente vai fazer na unha também? Ah, tá. No caso, não, assim, eu a gente pode discutir um pouco o pseudocódigo, né, algoritmos, mas o que eu espero de vocês é o código mesmo, tá? É a solução do problema. E hoje vocês vão fazer uma coisa na mão e amanhã vocês vão fazer na mão. Depois disso, é só o código, tá? É uma disciplina bem diferente da outra que eu dava para o Reinaldo, que era uma disciplina que era quase tudo na mão. Agora é quase 99% no computador, em código mesmo. É, Carol, obrigado. Normalmente, vocês gostam disso. E aí, mais perguntas? lá vamos nós. Eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios de aquecimento, Que são esses. Eu peço que agora são 14h34 no meu relógio. Vamos combinar o seguinte, a gente pode ir até as 15h, eu vou deixar aqui livre, a gente pode levantar, ficar as pernas, passar um café, e vocês resolvem isso e me mandam por e-mail, tá? O meu e-mail, eu vou... Eu não mandei ainda. Ah, eu mandei um e-mail para vocês, então vocês têm o meu e-mail. Então, eu peço que cada um resolva esses três exercícios e me mande por e-mail, tá? Resolvam na mão. Então, vocês podem fazer no PowerPoint, fazer bonitinho no LaTeX, ou está preguiça, não tem problema, pega o papel, faz, tira uma foto e me manda por e-mail, tá bom? Três perguntas para eu conhecer vocês. Primeira pergunta é, dado esse conjunto de quatro números, um, três, três de novo e nove, me dê quem é o mínimo, valor do conjunto, qual é a média, qual é a moda, qual é a mediana, qual é o máximo, qual é a amplitude, qual é a soma, qual é a variância e qual é o desvio padrão, ok? A segunda pergunta é, qual é a reta que passa entre x0, y0 e x1, y1? Por fim, a terceira pergunta é, desenhe quatro distribuições, A, B, C, D, seguindo os seguintes critérios, com as seguintes condições, a média de A deve ser maior do que a média de B, a variância de A deve ser menor do que a variância de B, a média de C deve ser zero e a variância de D deve ser zero. Dúvidas? Quando é que é para entregar mesmo? É porque travou bem na hora aqui para mim. Dá para eu organizar a entrega. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Vocês podem entregar até as 15 horas. Agora, né? Daqui a 24 minutos. Tá bom? Incluindo o intervalo para tomar uma água. E vocês vão me mandar por e-mail. Beleza? Sugiro, sugiro, não, né? Peço para vocês fazerem por vocês mesmos. Não, não olhe a nada externo. E dessa vez, nem conversa entre vocês de pedir ajuda. Vai na noção intuitiva. O que é que você lembra? Como calcula? Desenho padrão? Uma coisa que, eu imagino que todos vocês saibam, mas na hora de sentar e calcular, a gente pode errar alguma coisinha, né? Façam. Porque a ideia é ver como vocês estão hoje e no final do curso eu vou ver como vocês estão e a gente vai ver essa evolução. Tá bom? Então, façam de coração aberto e sem consultar material externo. Ok? Então, vamos lá. Eu vou estar... Eu vou deixar o computador aqui, ouvindo. Eu vou passar qualquer coisa que vocês gritam que eu ouço e venho aqui. Beleza? Vou deixar esse slide aqui para que vocês possam acompanhar. Bom exercício. Nós vemos já já. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto